Comente pra mulher, sabe que representa Só pra mim que tua fé, macha a chapada De balinha, de peixe, fila, sabe? Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Você é causada, vai ter causada Não, hoje eu falei que você é representada Opa essa, opa esse, opa essa, opa essa, opa essa Opa essa, opa essa, opa esse, opa essa Opa essa, opa essa, opa essa Onde eu vou na tua boceta Hoje eu vou no teu cozin Não posso, 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 posso Esse especial, esse é o DJ GK7 É o prato da putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria DJ GK7 é o rei do brin Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa essa fama E que tua mulher, mas tá chapada De balinha, de piso, não sou meu Mas tá chapada, de balinha, de piso, não sou meu Mas tá chapada, de balinha, de piso, não sou meu Se é causada, vai ter causada Mas tá chapada, que você representa Hoje eu, hoje eu, hoje eu vou no topo setal E aí